Música Quarto eu e ela Uma satisfação muito grande Mais um casal de amigos Eu tive a felicidade de conhecer no meio Essas pessoas que a gente gosta de trabalhar junto Quarto eu e ela Tempo de casada Dez anos Dez anos? Bastante Filhos? Eu conheço um Bem famoso Quatro Tayane Tainá Isabela Tayane, Tamir, Tainá e Isabela É tempo tudo quanto é lado Como que vocês conciliam o trabalho Família Com treino É, eu por ter um trabalho mais maleável Trabalho por minha conta mesmo Então as vezes fica mais fácil Fica mais fácil de treinar O lançamento é... O trabalho próprio ajuda muito? Ajuda, ajuda bastante A Simone é dona de casa ou tem alguma atividade? Trabalha comigo Ah, trabalha junto? É a secretária Ah, tá sempre perto Então o fato de trabalhar junto facilita marcar o dia que pode ou não treinar E principalmente por o negócio ser próprio Com certeza Quem começou primeiro? Eu comecei primeiro, foi os dois juntos, né amor? Ah é? Foi os dois juntos Juntos? Mas no lançamento ela, assim, no começo ela se entusiasmou mais Ah é? É E ela falou, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso Ah é? O que que te atraiu, Simone? E depende da gente mesmo Você ali dentro da cancha só depende de você Não depende mais de ninguém E eu acho legal, assim, você trabalha ali, isso é emocional Mas tem alguns desafios a mais ali, né? Você desafia você mesmo, é ótimo Não é só o desafio técnico esportivo, existe o desafio psicológico Isso Em função da exigência de 100% de acertos É verdade E naquele momento, você é a estrela do dia Você tem uma cancha de 50, 60 pessoas O assunto que eu estava conversando ontem, à noite, no hotel Estava eu, o Veiga e o Bonifácio Nós estávamos conversando Por que do estresse e do nervosismo na hora de lançar? A pressão psicológica, 100% de acertos Pesa pra caramba, né? Pesa muito Pesa muito Na hora que você vê o parceiro lançar? Ah, é pra mim a pior parte Ah, é? Eu fico tensa, fico nervosa Quando eu, assim, tô vendo que ele tá na posição errada Eu parece que eu queria entrar ali pra empurrar ele pra posição certa É É pra mim a pior Eu fico muito tensa, fico muito nervosa Pra você também a mesma coisa? Muito, muita coisa Eu fico ali atrás, ali, do Teodolito, ali, olhando pra ver se o Chum tá indo pra dentro Quando o Vibe dentro, a gente dá aquela aliviada, aquela vibrada Aí sabe que tá tudo bem É interessante Até a hora de lançar, ela fica complicada É, é muito interessante O estilo de lançar de cada um Cada um desenvolveu o seu Ou algum dos dois tem mais influência Em conseguir influenciar pra que o outro lançasse de tal jeito ou assim Ele é meu treinador Ah Ele é meu treinador E, assim, eu tento sempre ouvir, né? Ouvindo bastante E o estilo é dele Ele botou, faz isso Então é isso Ele observa as outras pessoas Ele faz a minha parte técnica da coisa, do casal Então, você No meu caso, ela também faz a parte técnica Faz também E ela me deu desculpa na hora com ela A pessoa tá certo, tá errado É legal, muito legal, mano Existe a parceria, então, né? Mais da sua parte para com ela Mas não deixa de ter alguma coisa dela para com você também Realmente existe a parceria, então Uma parceria é forte na hora, então Legal Mesmo em sendo parceria Sempre existe divergência Uma coisa ou outra Houve algum momento, assim, que deu estresse Que teve briga Que, por alguma coisa que fez ou deixou de fazer Ou outro motivo qualquer ligado ao lançamento Que causou estresse, uma briga Uma semana atrás, ocorreu um acontecimento Que eu errei uns dois tiros numa prova E ela tava muito confiante Então isso rolou uma briga Porque eu me decepcionei muito E ela se estressou com a minha decepção Fiquei muito chateada E ela ficou estressada porque eu tava muito chateada Ou seja, ela ficou brava porque você chateou demais E não era pra ter isso Justamente isso Talvez ela pensasse assim Não é pra isso o nosso esporte É pra alegria Não é porque errou que vai ficar desse jeito Calma, entendi Jamais você pode se sentir um derrotado E aí quanto tempo você tá lançando junto já? Quatro anos Quatro anos? Tem um bom tempinho já Aquele dia maravilhoso Os dois fechar a cancha Já aconteceu? Já Já aconteceu? Quando foi? Foi no Brasileiro ano passado aqui Ano passado aqui em Pissarro Ah, legal Foi um dia assim Tô lembrando vagamente Algum contato via rádio Não sei se tava com o rádio já ou não Tava, tava Nós conversamos alguma coisa via rádio Vocês conversaram Ele fechou a cancha Fechou a cancha bonito Ficou em oitavo no Brasileiro Sétimo no Brasileiro Ah, é o sétimo E ela ficou em quarto no Brasileiro Ah, e como foi chegar em casa? Vim com os dois bem Os dois levou o troféu? É, os dois Aí foi muito legal Não, eu no lançamento eu não levei Porque foi só até a terceira Mas ela ganhou na pesca Ficou em segunda na pesca Não, eu digo o lançamento Não, no lançamento eu fechei a cancha Só que eu não fiquei entre as três Entre as três Entre as três Ele fez Ele levou o troféuzinho dele E foi o máximo Essa pergunta era mais Tava mais centrada quando eu fazia o fala lançador Mas eu achei injusto não dar essa oportunidade também Pra quando eu fizesse o eu e ela Né, pros amigos Quem é seu grande lançador de referência Ou lançadores? Porque muitas vezes você tem no seu meio várias pessoas que te ajudam Né, então não dá pra simplesmente no singular Vamos falar no plural se for o caso Simone, quem é seu grande lançador de referência? O meu é o, como eu falo, o meu Ah, eu imaginava que podia ser o véio Ele, sem sombra de dúvida Aliás, eu tô pra fazer um Ele é Fala lançador com ele há um tempo já Ele deu uma vacilada lá Então agora eu deixei de morro lá Tive uma oportunidade Alex É, eu tenho dois Dois grandes amigos e dois grandes lançadores É, um é o Newton Que eu me espelhei muito nele no começo E o Fernando Guzmão É, também é um parceiro de treino A gente tá treinando sempre junto E sempre passam as giras Inclusive no lançador dele A gente tava ali do lado com a N6 e tal Pra perceber que já há algum tempinho Vocês estão bem próximos assim, né E o Guzmão é outro apaixonado pelo lançamento, né Não é à toa que você vive estourando o ram Estourando o ram Estourando o rim O homem da... Então pega alguma coisa Mas agora ele tá mais... Não tá estourando mais, né Não dá É legal então Cara, eu fico muito feliz Em poder ter feito esse materialzinho pra você E tá mais um papel de amigos Que a gente consegue colocar nessa... Vamos dizer assim... Brincadeira, não sei se é brincadeira, homenagem, o que é Mas é uma forma que a gente consegue dar foco pros amigos Que essa é uma das coisas principais que eu gosto de fazer no meu blog, né Falar de mim é fácil É legal falar dos amigos É verdade É verdade É verdade É verdade O que é isso que eu gosto de fazer no meu blog? É verdade O que é isso que eu gosto de fazer no meu blog? Transcrição e Legendas Pedro Negri